Olá a todos. O meu nome é Jigui e sou o mascote da Rota da Energia. A Rota da Energia é um projeto da ADN que promove ações de sensibilização que têm como objetivo aumentar a literacia energética e envolver os cidadãos na construção de um mundo mais sustentável. Hoje tenho uma mensagem muito especial para si. O Natal é uma época festiva com alguns excessos. Este Natal não repense as suas escolhas. Vejo-se é mesmo necessário adquirir tantas coisas. Tenha um Natal mais sustentável. E em vez presentes, ofereça a sua energia e reunir os seus familiares e amigos com a sua luz. Desejo-lhe um feliz Natal assim a todos os seus familiares e amigos e espero vê-lo em breve.